Pensando só de cabeça, você não consegue me citar artistas mulheres da Oceania? Se não consegue, isso vai mudar hoje, porque vamos estudar uma artista neozelandesa aqui no Vênus em Arte. Olá, olá pessoal, eu sou a Lilayge e esse aqui é o Vênus em Arte, trazendo visibilidade feminina para a história da arte. Se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal Barra Podcast, não sei aonde você está acompanhando esse episódio, estamos numa série sobre as mulheres pós-impressionistas. Um movimento artístico que diz muito mais sobre o momento em que as obras foram produzidas do que sobre um meio de fazer mesmo. Ele não tem muitas regras nem nada e a artista que nós vamos falar hoje, ela é considerada pós-impressionista por ter começado a produzir nesse período, na virada do século XIX para o XX, mas também porque ela tem influência de um milhão de movimentos dessa época. Ela tem influência, assim, do final do modernismo inteiro. Então, estou falando de França Hodkins. França Mary Hodkins nasceu no dia 22 de abril de 1869. Em Dunedin, a segunda maior cidade da Ilha do Sul, de Nova Zelândia, o pai dela era pintor. E desde criança ela é irmã, mas era dela, Isabel. Tinha muita influência e muito incentivo para pintar e tudo. Só que a Isabel era mais natural do que ela. Ela pegou o jeito, meio que herdou o talento, se você aí acredita nessa história de talento, do pai, a França demorou um pouco mais, ela teve que estudar bem mais para poder começar a produzir obras que foram expostas e tudo mais. Existem registros de esboços feitos por ela, assim, os primeiros registros de quando ela tinha 17 anos. E ela foi expor pela primeira vez no ano seguinte. Então, ela tinha por aí uns 18 anos, mais ou menos a época em que artistas da mesma época que ela começaram a expor também. Ao longo da década de 1890, aconteceu a base da educação formal dela. Ela estudou com um pintor italiano chamado G.P. Nerli. E depois, numa escola grande de verdade. A escola de arte do Nedim, que é ali a cidade onde ela nasceu e viveu essa primeira parte da vida dela. Logo depois que ela saiu dessa escola de arte, ela abriu o próprio estúdio, onde ela começou a pintar as obras dela e também captar alguns alunos para poder ensinar. No fim da década, nessa virada aí do século XIX para o XX, o pai dela morreu. E logo em seguida, ela começou a longa trajetória dela na Europa. A vida da França é muito marcada entre, a partir daí, um período Europa-Nova Zelândia, Europa-Nova Zelândia, esse vai e volta. E depois, dentro da Europa também, outros vai e voltas, principalmente da Inglaterra e França. Mas ainda assim, ela rodou muitos lugares na Europa ao longo da vida. Nesse início, principalmente, Inglaterra, ali em Londres, França, principalmente Paris. Ela também foi para a Holanda, para a Itália. Então, ela deu uma boa rodada pela Europa. Muito nesses passeios na companhia de Dorothy Kate Richemont, que é outra artista neozelandesa, com quem ela tinha uma idade muito forte. Ela tem várias amigas artistas da Nova Zelândia, que moravam na Europa, assim como ela. Então, várias, várias mulheres artistas do país dela fizeram parte da história dela por muito tempo. Elas eram muito amigas, com pretos juntos, e sim, a lista é vasta e muito interessante de se ver. Entre elas, a Margaret Stoddart, que foi uma artista da qual ela ficou muito próxima no final dessa primeira viagem para a Europa, quando ela ficou fixa ali no Reino Unido. E ela também, já nesse primeiro momento na Europa, expôs em locais relevantes da Inglaterra, como a Academia Real Britânica e a Sociedade de Belas Artes. Até que ela foi, enfim, voltou para a Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, ela ficou pouco tempo. Ela continuou, voltou para esse estúdio que ela tinha para voltar a dar aula para alguns alunos. Continuou expondo por lá e no Reino Unido, até voltar para a Europa. Nessa volta para a Europa, ela tem momentos muito fortes na França. Ela foi a primeira mulher a dar aula na Académie Colarossi, que era um desses lugares na França, que aceitava mulheres desde o início dos movimentos de vanguarda, ali no impressionismo. Já tinha algumas alunas que estudaram lá. Então, era um lugar que tinha agora não só alunas, mas também instrutoras. Até fundar a sua própria escola de aquarela, que era o material com quem ela mais trabalhava nessa época. Uma das alunas dela nesse período foi a Emily Carr. Da qual eu não vou falar muito, apenas que ela era uma canadense pós-impressionista, que será no termo do nosso próximo episódio do Vênus em Arte. Então, segura a onda aí, que depois de amanhã, vocês já podem conhecer a Emily, uma das alunas da França. E aí começa esse grande mix de referências dela. Ela participou de um congresso futurista lá em Paris. Ela começou a receber a influência de outros artistas, como Matisse, por exemplo. A gente vai ver que as obras dela chegam num momento até bastante abstrato, assim. Nisso, durante ainda a década de 1910, ela voltou para Nova Zelândia e continuou participando e expondo por lá e na Austrália. Nesse período, os artistas da Oceania consideravam ela já parte do modernismo francês. A influência dos movimentos modernistas que estavam lá explodindo ali na França já estavam intervenindo nela e ela já era considerada quase um deles. Essa foi a última vez que ela foi para Nova Zelândia. Depois, ela voltou para Paris e ali, quando estourou a Primeira Guerra Mundial, em 1914, mudou para o Reino Unido de novo. A vida dela é muito desse vai e volta entre Inglaterra, Reino Unido e Paris. E lá, ela começou a pintar cada vez mais com tinta a óleo. Começou a abandonar um pouquinho as aquarelas dela e trabalhar com esse outro material. Durante esse vai e vem, ela continuou tanto produzindo obras, pintando, quanto ensinando alunos a pintar. Continuou com grandes amigas, amigos também, mas principalmente amigas, artistas, mulheres da Nova Zelândia. Continuou fazendo esses contatos. Passou um período na Espanha, produzindo lá na Espanha e até exibiu internacionalmente ali fora da Europa, como, por exemplo, nos Estados Unidos. Ela participou de uma exposição em Carnegie e outros locais assim. Começou a ter um sucesso internacional mesmo. Essa mulher, uh, rodou o mundo. Quando explodiu ali a Segunda Guerra Mundial, no final da década de 1930, ela acabou tendo que ficar permanentemente no Reino Unido. A gente tem que lembrar, porém, que ela nasceu em 1879. Então, quando foi a Segunda Guerra Mundial, ela estava com 70 anos. Nessa época, ela já sofria com reumatismo e bronquite, porém, não parou de produzir. Ela continuou produzindo aí no auge de seus 70, 70 e poucos anos, ainda um tempão. E só foi morrer aos 78 anos. Em 1947, lá na Inglaterra mesmo, nesse momento, ela já era considerada uma das principais artistas britânicas. Existe muito conteúdo sobre ela na internet. Vocês acham com facilidade exemplos de obra. Vamos falar de cinco obras aqui agora, mas é bem fácil de achar mesmo. Existe até o site franceshotkins.com, onde consegue achar não só as obras, mas uma biografia completa, de onde, inclusive, eu tirei muitas das informações desse vídeo e até a cronologia da vida dela, citando praticamente, quiçá, todas as exposições da qual a mulher participou. Mas, enfim, vamos pegar uns exemplos aqui agora de obras. Começando com uma aquarela, que era o material principal dela no início da vida. O mercado San Remo, Itália, é uma pintura retratando um mercado na cidade de San Remo, na Itália, obviamente, de 1902. As figuras são bem disformes. Você consegue ver que são pessoas, consegue ver que tem um mercado. Consegue ver a cidade ao fundo, inclusive, bem característica. Consegue ver que tem um chão de pedra ali onde as pessoas estão. Até os trajes delas, né, de época, nesse início do século XX, tem gente carregando cesta, gente de chapéu e tudo. Mas, ainda assim, não tem nada muito definido. É tudo feito muito de borrão, que é aí uma influência do impressionismo, muito forte no post-impressionismo. Mas uma característica que é interessantíssima, fortíssima e super legal de destacar. É que no alto dessa pintura, onde teria um céu ali ao fundo, tem umas pinceladas marcadíssimas, assim. É proposital mesmo. Você vê aonde passou o pincel. É muito interessante porque isso não é uma coisa que tá presente, assim, no resto da obra, é mais no céu. Mas é muito legal de ver, assim, essa marca que ela deixou. Ainda uma aquarela, nessa época ela já tinha, tava pintando óleo sobre tela, mas é legal ver outra aquarela dela. De 1927, tem a Feira na Beira-Mar, que é muito diferente da anterior. As temáticas são parecidas, né? A anterior era um mercado e essa é uma feira, assim, mas é completamente diferente. Tem as linhas definidíssimas das bordas das imagens, que são árvores, pessoas, as barraquinhas da feira e tudo. Mas as imagens em si não são nada. São, assim, formas de cor única. É uma obra muito diferente mesmo. Muito interessante de ser vista, bem bonita. Natureza morta, ovos, tomates e cogumelos. De cerca de 1929, são só dois anos de diferença da imagem anterior. Dessa vez um óleo sobre tela, mas mais uma vez nem parece que foi a mesma pessoa que pintou. Nessa obra, parece ser sobre uma mesa, né? Então, é um cenário de cozinha. Tem um pano jogado no lado, uns utensílios de cozinha, vasilhas e tudo. Com o tema central, alguns elementos, alguns ingredientes aí, que no caso estão no título da obra. E ela também tem as formas, também tem essas cores formadas de borrão, assim, principalmente no fundo da imagem. Mas ela, nela você vê claramente do que se trata. É diferente da anterior, que eram só borrões de pessoas. Asas sobre a água. De 1930, Olhos sobre Tela. Essa obra, ela pintou quando estava em Londres, ela morava em Londres, mas se referindo ao período em que ela passou na Cornualha. Então, o espectador, né? Que no caso é a Francê, está dentro de um lugar, vendo uma vista pela janela. Você vê aí no parapeito da janela, tem flores, tem umas conchas, porque no fundo você vê o mar. Um reflexo belíssimo na água, muito bonito o efeito que ela criou na água mesmo. E tem um pássaro em cima de uma cerca, que é de onde provavelmente se refere a essas asas, né? Por fim, em 1935, já liberando a Segunda Guerra Mundial, já quando ela estava idosa, nós temos Natureza Morta, autorretrato. Pode não parecer um autorretrato, mas é porque, na verdade, isso é um compilado de coisas que pertenciam a ela. Como lenço, chapéu, bolsa. É bem abstrato, claro, sim. Não, vamos dizer que não é. Se você não conseguir parar para analisar, fica parecendo só um monte de cor jogada. Mas são isso, são coisas que compunham a essência dela, tornando-se, então, um autorretrato. Inclusive, recentemente, fiz um post no meu Instagram falando um pouco sobre isso, sobre arte, o que é arte. Por que a gente não pode falar que um certo movimento de tudo não é arte? E eu vou deixar linkado aqui na descrição... Caso vocês queiram ler essa breve reflexão. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre a francês. Ela é super relevante. Lá na Nova Zelândia existe até uma bolsa de estudos para residência em artes com o nome dela atua lá. E fiquem ligados, pois vamos conhecer a Emily Car, sua aluna, no próximo episódio. Vamos continuar conversando tanto nos comentários do YouTube, quanto não tem comentário no podcast, então no podcast não dá. Mas é para a gente conversar nas minhas redes sociais, que são todas Lulilad, principalmente no Instagram. Beijo vocês por lá. Até a próxima. Tchau, tchau.